E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, deixa aí seu like e também se você chegou agora já se inscreva-se no nosso canal e também ativa aí o sininho para sempre que eu lançar um vídeo você não perder as notificações e também se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais delante, confira agora as lives de hoje, quinta-feira dia 10 de setembro e às 11h30 a Super Live do lançamento Reno Poeta, galera, Super Live lançamento lá no Instagram da sua música, às 11h30 e às 17h rola Super Live da Rolê Oeste FM, às 17h com o Tayroni e também o Érico Braz. Você não pode perder galera, vamos lembrar todos que o link vai ficar aqui na descrição das principais lives para hoje e a partir das 18h também rola Super Live Podcast com a Tayroni, você não pode perder as 18h também no YouTube Podcast. E ainda, vai curtir também a Super Live Noitada com o DJ Márcio Fernandes, no YouTube a partir das 19h com o DJ Márcio Fernandes galera, confira a próxima e em seguida também você vai curtir a Super Live galera, sexta-feira. Vamos curtir muito o Modão com o Edinho Oliveira e a Leilani a partir das 20h no YouTube galera, não esqueça que o link da live está aqui na descrição para você acessar aí a Super Live com o Edinho Oliveira e várias participações. E ainda, você vai curtir a Super Live galera também, a live do Augusto Imaginar que rola 24h por dia no YouTube, link na descrição. Então é isso galera, essas são as principais lives de hoje. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal e até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri